chegando com o vídeo por cá dessa vez aqui estou de bicicleta mostrando para vocês aqui como Araruna está se preparando para o Sanjão na Serra já entrado no porta-via, já tudo decoração de Sanjão vai ser os 4 dias de festa em Araruna bora que eu estou hoje só de bicicleta bora, bora, achar mais para frente como está aqui Araruna o de Araruna está preparando para o Sanjão na Serra e aqui em Araruna na entrada aqui começa as bandeirinhas de Sanjão a decoração já mostrando para vocês no vídeo aí de moto hoje estou indo de bicicleta é o Sanjão na Serra versão versão 2024 o clima junino fica bonita cidade do nordeste, ante Sanjão olha aí ó e o palco principal fica aqui ó de lado aqui está a igreja matriz aqui ó aqui fica essa barraca de para quem não conhece fica essa barraca de lanche e a pracinha já está em clima aqui também ó o Sanjão na Serra o Sanjão na Serra versão, versão, versão versão 2024 aí ó valeu 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 galera muito curtinho aqui para vocês vou rodear aqui para ficar mais bonito aqui a imagem é o Sanjão é o Sanjão na Serra de Ararona vai ter Felipe Araújo Banda Encantos Banda Encantos Toca do Vale olha aí ó valeu 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 galera tchau